É uma homenagem de amor, a coisa mais linda. O amor é a única suína. Nesses tempos em que as pessoas estão só pensando nelas, muitas pessoas usam amigos, a gente considera amigos, amigas, e os usam. E aí você vê um lindo, um lindo, um lindo, onde a gente está isolado, a maior parte do tempo, como homenagem de amor. Isso nos dá força para dizer que existem pessoas que são capazes de amar. E eu não estou errada, eu não estou errada. É possível assim, é possível amar um amigo, é possível o marido amar a esposa, a esposa amar o marido. A mulher amar o homem, o homem amar a mulher, toda forma de amor é linda. Mas são poucas pessoas que amam, sem usar, sem usar. Então, use coisas, ame pessoas. Eu estou aqui na minha casa, numa festinha aqui. Sabe, sendo solidária e vendo essa coisa linda. Ame, use coisas, ame pessoas.